Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Como eu falei lá no TT-59, estamos montando uma playlist de vídeos só com perguntas que vocês fazem aqui nos comentários dos diversos vídeos aqui do Token Talk. Embora todas ou quase todas as perguntas sejam respondidas individualmente, nós respondemos aqui em vídeo para que mais pessoas tenham acesso às respostas, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. E como eu disse no primeiro Tira Dúvidas, nós não fazemos discriminação de perguntas e todo questionamento é válido. Até porque aqui tem desde iniciantes até leitores mais avançados aí da obra de Tolkien. E o esquema aqui é mais como um bate-papo informal mesmo, sem aquela rigidez toda dos vídeos de conteúdo aqui do TT. A intenção aqui é aumentar a interatividade entre vocês, Tolkien Talkers, que estão aí, e nós que estamos aqui do outro lado da tela. Então vamos começar. A primeira pergunta aí é do Hypnos Erebo. Os Valar não eram titânicos, mas mesmo assim conseguiram mudar a forma da terra em suas guerras? Como? Bom, obrigado aí ao Hypnos Erebo pela pergunta. E é o seguinte, nós não sabemos como é que os Valar guerreavam e nem como era essa liberação de poder. Quem sabe nessas batalhas eles estivessem na forma espiritual? Tolkien é bem claro ao falar que... Os Valar não tinham corpos, mas podiam assumir formas. Após a vinda dos Eldar, eles mais comumente usavam a forma humana. Embora mais altos, não gigantescos e mais magníficos. Se o Zaino fosse titânicos, Morgoth não teria conseguido pisar no pescoço de Fingulf durante a luta entre eles dois. Ele simplesmente teria reduzido o elfo a pó. Ou então a própria Melian, que era a Maia, ela nunca teria conseguido casar e procriar com o elfo Thingol, capa cinzenta. Aí ele continua na pergunta dele. Olha, os homens de Númedor, eles tinham cerca ali de 2,10m, 2,13m de altura. E os elfos eram ainda mais altos do que isso. É dito que o filho de Ilúvatar mais alto de toda a história foi o rei Thingol, capa cinzenta, de Doriath. E ele media 2,40m, mais ou menos, 2,41m. Então, eu acho bem plausível que os Valar tivessem realmente uns 3 ou 4m de altura. Eu consigo ver algo bem similar com aquela altura aqui de Sauron naquele comecinho da Sociedade do Anel, no filme. E vale lembrar também que os Balrogs, que também eram Maia, eles tinham o dobro da altura de um elfo, como nós vimos lá no vídeo sobre os Balrogs. E isso também está dito no The History of Middler's. A próxima pergunta é do Norberto Alves. O trabalho de vocês é fenomenal. Estou acompanhando todos os vídeos. Ainda não consegui acessar o Complete History of Middle-earth. E estou com uma dúvida que pode ser simples. Por que o Morgoth's Ring tem esse título? É por relacionar o Um Anel ao Poder de Morgoth? Obrigado, então, ao Norberto Alves pela pergunta. E o Norberto quase foi no ponto lá, conseguiu explicar a pergunta dele. Porque, na verdade, da mesma forma que Sauron colocou grande parte de seu poder no Um Anel, Morgoth dispessou seu poder por toda a matéria de Arda, e por isso o mal ainda existe nas coisas mesmo após o seu desaparecimento. A Terra é como se fosse o Anel de Morgoth. Foi, inclusive, por isso que Morgoth foi perdendo muito poder com o passar dos milênios. Porque ele dissipava tanto esse poder, fazendo suas maldades, e também deturpando as outras raças e tudo mais, que ele foi ficando cada vez mais e mais preso a um corpo físico. Se vocês lembrarem bem, o próprio Rei das Aves, o Thorodor, ele deixa uma cicatriz que nunca mais sumiu do rosto de Morgoth. Inclusive, o próprio Fingoth deixa ferimentos ali que fizeram com que Morgoth ficasse mancando para o resto de sua existência. Então, se ele era o espírito, mas ele teve essas sequelas para o resto da sua existência, isso quer dizer, isso ressalta mais ainda o fato de que ele ficou preso naquela forma física corpórea. E a mesma coisa aconteceu com o próprio Sauron, que se nós formos lembrar, o Sauron também despeçou grande parte de seu poder, fazendo muitas coisas parecidas com o que o Morgoth havia feito, seja praticando suas maldades, seja deturpando outras raças. Mas esse é um ponto que eu quero falar num vídeo próprio aqui do TT. A próxima pergunta aí é da nossa amiga Denise, e ela fala... Olá! Devo ter deletado meu comentário. Assisti o vídeo novamente. E concluo que realmente o Olhão foi uma interpretação infeliz do diretor e roteirista. Aqui no caso, pessoal, ela está falando da interpretação de Sauron no cinema, que foi retratado como um olho gigante. Então continua... Como foi comprovado e provado com seu vídeo, Sérgio, Tolkien não concebeu dessa forma simbólica. É sabido que muitas criaturas poderiam ver muito além das aparências, ler as mentes e pensamentos. Logo, Sauron detinha esses poderes em grau maior, penso. E o que deixa claro, mais uma vez, o quanto a obra de Tolkien é fabulosa, que todos os poderes existentes estavam submetidos à tradição, leis ou limites, pelo simples fato de todos serem criaturas do tema da música de Ilúvatar. E no Silmarillion, pouco antes da chegada dos homens, é possível perceber a esperteza do inimigo, esperando um acontecimento triste ou mal-entendido para envenenar a mente e usar tal ser para seus propósitos de domínio. Gostei muito de como você fez a linha do tempo, e acredito que é preciso assistir mais vídeos para realmente entendermos para além do que simplesmente imaginamos, pois somos uma geração que foi influenciada por filmes de magia um tanto infantil, descontextualizada. Como já falei, que o canal continua por muitas eras, até já deixo uma pergunta. Vou iniciar o capítulo da chegada dos homens. Por que, com tantos seres tão maravilhosos, por que a sensação de que tenho até aqui é que os homens eram, apesar de uma vida curta, propensos a traições sendo o centro da criação de Ilúvatar? Bom, obrigado aí à minha amiga Denise pelas perguntas e pelo elogio, e a reflexão dela foi muito boa. Quanto à sua pergunta de por que os homens eram o centro da atenção da criação de Ilúvatar, a primeira explicação é que como ele, o Tolkien, era o homem, então era importante para ele tratar da sua própria espécie dentro da obra, já que ele procurava dar sentido à própria existência do homem na Terra. Olha só o que ele fala nesse trecho aqui. Como disse, o lendário Silmarillion é peculiar e difere de todos os materiais similares que conheço, por não ser antropocêntrico. Seu centro de vista e interesse não está nos homens, mas nos elfos. Os homens surgiram inevitavelmente. Afinal de contas, o autor é um homem, e se ele tiver um público, este será de homens. E os homens devem ingressar em nossas histórias como tais, e não meramente transfigurados ou parcialmente representados como elfos, anões, hobbits, etc. Mas eles permanecem periféricos, recém-chegados, e, por muito que cresçam em importância, não são atores principais. A segunda explicação é que, como os elfos eram aquilo que Tolkien achava que os homens deveriam ser, ou seja, amantes da beleza e conservadores de tudo que é bom e belo no mundo, ele queria mostrar que Deus tinha algo melhor reservado para os homens, o que não deixa de ser uma busca por um consolo divino, já que Tolkien era um católico fervoroso. E isso fica bem subentendido no seguinte trecho. Esses são os primogênitos, os elfos, e os seguidores, os homens. O destino dos elfos é de serem imortais, amarem a beleza do mundo, conduzi-lo ao florescimento pleno com seus dons de delicadeza e perfeição, durarem enquanto ele durar, nunca o deixando mesmo ao serem mortos, mas retornando e, com isso, quando os seguidores chegarem, ensiná-los e abrir caminho para eles, desvanecer-se na medida em que os seguidores crescem e absorvem a vida da qual ambos originaram-se. O destino ou a dádiva dos homens é a mortalidade, a liberdade dos círculos do mundo. Posto que o ponto de vista de todo o círculo é o élfico, a mortalidade não é explicada míticamente. Ela é um mistério de Deus sobre a qual nada mais é sabido, além de que o que Deus designou aos homens permanece oculto, um pesar e uma inveja para os elfos imortais. A próxima pergunta aí é do Ângelo Gabriel. Ótimo vídeo. Gosto muito do trabalho de vocês. Parabéns. Uma dúvida rápida. Gandalf chega realmente a enfrentar o Senhor dos Nazgûl como no filme? Se não, será que como no filme o Rei Bruxo de Angma realmente sairia vitorioso? Obrigado e, mais uma vez, parabéns pelos vídeos. Obrigado ao Ângelo aí pela pergunta. Bom, como nós vimos recentemente aí no vídeo sobre o Rei dos Bruxos, durante o Cerco à Minas Tirith, isso estou falando do livro, não estou falando do filme, durante o Cerco à Minas Tirith realmente os dois ficaram cara a cara, o Gandalf e o Rei dos Bruxos. Porém, não há um enfrentamento direto de forças, pois bem na hora que ia acontecer, os Cavaleiros de Rohan chegam com as suas trombetas e o Rei dos Bruxos se retira. Se nós formos medir em questão de poder, na teoria, o Gandalf, por ser o Maia, era mais poderoso, já que o Rei dos Bruxos, apesar de um grande feiticeiro, era apenas homem. No entanto, o legendário de Tolkien está cheio de exemplos, onde uma pessoa aparentemente mais fraca consegue derrotar ou ferir uma pessoa mais forte. Então, nós não sabemos exatamente o que poderia acontecer. Inclusive, se nós lembrarmos bem, apesar de como o branco, Gandalf, está bem mais forte, poderoso, ele ainda era um Isthar, um mago, ou seja, ele estava preso àquele corpo mortal. Mas uma coisa é certa. Havia a profecia de que o Rei dos Bruxos de Angma não cairia pela mão de um homem. E você pode saber mais sobre essa profecia lá no vídeo específico sobre o Rei dos Bruxos. A próxima pergunta aí é do Eduardo Niedermeyer, e ele pergunta quantos anos tinha Gandalf? Obrigado aí ao Eduardo pela pergunta. Bom, o Gandalf nasceu ainda antes da criação do mundo, quando nem existia praticamente a contagem do tempo. Então, é impossível nós definirmos uma idade para o Gandalf. Nós podemos até fazer um cálculo da sua idade, digamos, terrena, mais ou menos assim. Mas o cálculo é um pouquinho complicado, porque os anos das árvores eram contados de forma diferente dos anos do Sol. No futuro nós podemos até falar mais sobre isso aqui no canal. A próxima pergunta aí é do nosso amigo Thiago Martins da Silva. Se Glorfindel teve seu poder aumentado a quase ser comparado ao Maia, podemos dizer que ele se tornou o Elfo mais poderoso que já existiu? Obrigado aí ao Thiago pela pergunta. Olha, nós não podemos afirmar que Glorfindel foi o mais poderoso Elfo. Porque nós sabemos que o Vanyar, aquele outro grupo de Elves que poucos são falados aqui nas histórias da Terra-média, eles estão em Valinor morando junto com os Valar desde o tempo que eles foram para as Terras Imortais. E eles nunca se rebelaram, eles sempre foram fiéis aos Valar. Então provavelmente eles são os mais poderosos. A próxima pergunta aí é do Lucas Fernando. Excelente vídeo, como todos os outros que compõem o canal. E muito obrigado por ter abordado um tema que eu tinha pedido. Foi dito no vídeo que o espírito dele tinha crescido em poder e ele tinha sido redimido devido ao sacrifício dele na luta contra o Balrog. Aqui nós estamos falando do Glorfindel, certo, pessoal? Então os atos dos seres vivos em vida poderiam desencadear aumento de poder espiritual? Excelente trabalho de vocês. Continuem assim. Obrigado aí ao Lucas pela pergunta. Olha, nós temos que lembrar que Glorfindel, além do alto sacrifício, ele viveu entre os Eldar que nunca se rebelaram contra os Valar. Além dele ser muito amigo de Olori, que nós conhecemos como Gandalf na Terra-média. E isso conta muito. Nós temos que lembrar, por exemplo, quão forte ficou o Rei Thingol Capa Cinzenta na Companhia de Melian. E isso foi em Beleriand. Imagine então Glorfindel na Companhia do Grande Olori nas Terras Imortais. A próxima pergunta aí é do Leo Albuquerque. Olá, parabéns pelo canal. Os vídeos são sempre ótimos. Eu gostaria de esclarecer uma dúvida que está rolando nos comentários de uma página no Facebook. Mago pode ser considerado uma raça? E existe diferença entre raça, classe e ordem dentro do universo Tolkien? Desde já agradeço. Obrigado ao Leo aí pela pergunta. Olha, o Mago, ele é um membro de uma ordem, não é uma raça. Os Magos são da raça dos Maiar. Não existe a questão de classe aqui no legendário de Tolkien. Isso aí deve ser de RPG ou de jogos, de tabuleiro. A próxima pergunta aí é do Gabriel Carvalho. Eu vi uma vez na internet que o Christopher tirou do Silmarillion um capítulo sobre o marinheiro. Isso é verdade? Obrigado ao Gabriel aí pela pergunta. Bom, não foi propriamente um capítulo que foi retirado do Silmarillion que falava sobre esse marinheiro. Na verdade, o nome do marinheiro era Aelfwine, que quer dizer Amigo dos Elfos. Ele era um inglês que, navegando, descobriu a passagem para as Terras Imortais. Então, chegando a Torre Ressé, ele tomou conhecimento dos Elfos e ficou ali amigo deles, convivendo com eles, e ouvindo as histórias antigas, aquelas histórias que faziam parte do Silmarillion. Bom, foi uma questão de escolha editorial de Christopher Tolkien não colocar Aelfwine dentro das páginas do Silmarillion de 1977. Mas Aelfwine está bem documentada no The History of Middle-earth. E agora eu vou contar para vocês aqui, eu não sei se isso é um segredinho ou se é uma curiosidade, sobre o Silmarillion. É que essa questão do Aelfwine, ou seja, de uma pessoa que viaja e começa a ouvir histórias antigas, contadas e tudo mais, foi uma tentativa de Tolkien de dar ao Silmarillion, às histórias do Silmarillion, aquele ar de histórias antigas que nós temos, por exemplo, no Senhor dos Anéis. Explicando. Lá quando você está lendo O Senhor dos Anéis, você tem várias referências ao Silmarillion. Ele fala de Lúthien, Beren, de Eare, de Welbereth, só que nós não temos todas as explicações ali no Senhor dos Anéis. Mas o leitor fica imaginando o que tem além disso, o que teria acontecido antes, quem são esses personagens misteriosos. Esse é até um dos charmes que eu falei, que eu considero da leitura em ordem de lançamento dos livros. Você lê cada livro, mais simples ou mais complexo, O Hobbit, O Senhor dos Anéis, o Silmarillion, e entrando cada vez mais na Terra-média. Porque quando você lê, por exemplo, O Hobbit e vê referências à Gondolin, isso atiça a sua curiosidade e você quer saber mais. A mesma coisa com O Senhor dos Anéis. E o próprio Tolkien sabia que esse era um grande atrativo de sua obra. Não só da sua obra, mas das grandes obras que ele gostava. Ou seja, é esse fato de ter um fundo histórico, um background bem extenso. E a revelação aqui é porque esse foi um dos pontos que travaram Tolkien na hora de escrever O Silmarillion para a publicação. Porque ele sentia muita falta dessa questão do background do Silmarillion, porque se o Silmarillion já eram as histórias antigas, não tinha nada mais antigo do que isso. E ele ficava assim sem saber como dar essa essência de curiosidade ao Silmarillion, de fazer com que o leitor se sentisse assim nessa magia de ter aquela leitura e querer saber mais. Então uma das formas que ele pensou em fazer isso foi introduzida em O Elfwine, que foi um marinheiro que viajou lá e ouvia aquelas histórias de antigamente. A próxima pergunta aí é do Daniel Rabacuque. Obrigado ao Daniel aí pela pergunta. Bom, resumindo o que Tolkien explicou nas cartas, Basicamente o Tom Bombadil não se envolve na luta entre o bem, que é aquele que quer controlar para conservar as coisas, ou seja, o bem é conservador, e o mal, que é aquele que quer controlar para alterar as coisas, ou seja, o mal seria revolucionário. Tom Bombadil simplesmente quer entender as coisas e viver. Então o Anel não afeta justamente porque ele não tem qualquer desejo de poder ou de dominação. Aliás, eu vou até ler o trecho aqui da carta para vocês terem um panorama melhor aí. Tom Bombadil não é uma pessoa importante para a narrativa. Suponho que ele tem alguma importância como um comentário. Quero dizer, eu realmente não escrevo daquela maneira. Ele é apenas uma invenção, que apareceu pela primeira vez na Oxford Magazine por volta de 1933, e representa algo que sinto ser importante, apesar de que eu não estaria preparado para analisar o sentimento precisamente. Contudo, eu não o teria deixado entrar se ele não possuísse algum tipo de função. Posso colocar deste modo. A história é disposta em termos de um lado bom e um lado mau. Beleza contra feiura, impiedosa, tirania contra majestade, liberdade moderada com consentimento contra compulsão que há muito perder a qualquer objetivo que não o mero poder, e assim por diante. Mas ambos os lados, em certo grau conservador ou destrutivo, querem uma medida de controle. Mas se você tiver, por assim dizer, feito um voto de pobreza, renunciado ao controle e contentar-se com as coisas em si mesmas sem referência a si próprio, vigiando, observando e de certa forma conhecendo, então a questão dos bens e males do poder e do controle pode tornar-se totalmente sem sentido para você, e os meios do poder sem valor algum. É uma visão pacifista natural que sempre vem à mente quando há uma guerra. Porém, a visão de Valfenda parece ser a de que é algo excelente de se ter representado, mas que de fato há coisas com as quais não pode lidar e que, no entanto, sua existência depende delas. Em última instância, apenas a vitória do Oeste permitirá a Bombadil a continuar, ou mesmo a sobreviver. Nada lhe restaria no mundo de Sauron. Ainda dentro da pergunta do Daniel, apareceu o Bruno Mariano da Silva e falou, Tolkien Tolkien, meio confuso. Pensei que fosse pelo fato de ele ser um espírito de imenso poder, pois Frodo inicialmente não tinha nenhum desejo pela tarefa de portar o Anel, e mesmo assim a influência pelo Anel foi crescendo nele. E o mesmo com Bilbo, que ingenuamente encontrou o Anel não sabendo que se tratava de algo poderoso. Mas se foi Tolkien quem falou, está falada. Bom, agradecendo ao Bruno pela participação também na pergunta do Daniel, e eu quero dizer que isso não tem muito a ver com o poder do Tom, e sim com a sua própria natureza mesmo. O fato dele resistir ao objeto não o torna mais poderoso do que todos os outros, mas o torna apenas diferente. Frodo, sendo um hobbit, era da raça humana, então ele estava altamente suscetivo a sucumbir ao poder do Um Anel. Embora o Gandalf tenha dito que os ovos são feitos de uma fibra diferente e forte, ainda assim eles são homens. Então é isso, pessoal. Para que a gente continue fazendo esses Tira-Dúvidas, é muito importante a participação de todos vocês, fazendo seus comentários aqui embaixo nos vídeos e falando o que vocês querem saber mais e também dando sugestões. Aproveitem então aqui a parte dos comentários e coloquem mais dúvidas. Assim como nós anotamos todas as sugestões de temas, nós também anotamos todas as perguntas para que possamos responder depois. Então curtam esse vídeo, compartilhem, divulguem aos amigos. Quem ainda não se inscreveu no Tolkien Talk, inscreva-se já e ative as notificações para ficar sabendo sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então até o próximo vídeo e um abraço!